Olá e seja bem-vindo ao novo vídeo do Perito Animal. Hoje nós vamos compartilhar 10 curiosidades incríveis sobre o Border Collie, uma das raças de cachorros mais populares e apreciadas atualmente. O Border Collie é o cachorro mais inteligente do mundo. Você certamente já ouviu essa afirmação, mas por que eles dizem isso? É tudo devido ao famoso psicólogo Stanley Cotten, autor de The Intelligence of Dogs, de 1994, que lista as raças de cachorros mais inteligentes do mundo. Esse livro é uma referência mundial para milhões de pessoas. O caso de Chaser é provavelmente o mais incrível. Esse Border Collie que é capaz de identificar e interagir com 1022 brinquedos diferentes. Eles precisam de muito exercício. O Border Collie é um cachorro especialmente ativo. Não fornecer passeios e exercícios físicos suficientes pode causar o aparecimento de vários problemas comportamentais, como a destrutividade, hiperatividade, ansiedade e até mesmo vocalização excessiva. O ideal é oferecer cerca de 4 caminhadas diárias, nas quais nós combinamos caminhada, exercícios, socialização e encorajamos o comportamento de cheirar. Nós também não devemos nos esquecer dos estímulos mentais através da obediência, habilidades caninas e brincadeiras. A história do Border Collie é super antiga. Embora nós não conheçamos as verdadeiras origens do Border Collie, nós sabemos que ela é uma raça bem antiga. Na verdade, ela surgiu nas ilhas britânicas, entre o século V a.C. e o I a.C. O seu nome vem de lá, das tribos nativas. A palavra Collie significa útil em gaélico, sugerindo que o Border Collie foi usado para executar certas funções, provavelmente pastando. Já o termo Border, que significa fronteira, vem de fronteiras, ou seja, especificamente da fronteira entre a Inglaterra e a Escócia, datada do século XVII. O Border Collie é um excelente cachorro de pastoreio. O Border Collie tem muitas qualidades, incluindo a capacidade de pastar, que se destaca como a raça número 1. O trabalho como um cã pastor foi uma das primeiras funções recebidas pelos cachorros, graças a este animal, já que ele não atacava o rebanho, mas guiava, observava e controlava, assim como o humano. Embora ele tenha o instinto natural de guiar, o pastoreio é uma técnica que deve ser trabalhada através de educação e treinamento. É por isso que você nunca deve deixar um Border Collie pastar se ele não estiver experiência, já que isso pode prejudicar os animais do rebanho sem querer. Border Collie como cachorro de guarda No perito animal, nós não somos favoráveis ao uso de animais como ferramentas ou objetos, mas vale a pena destacar a natureza ativa e alerta do Border Collie, o que faz deles fantásticos cães de guarda. Mas não se confunda, nós não estamos falando de ataque e defesa, mas sim da vontade que eles têm quando patrulham e avisam os seus guardiões da presença de estranhos. O Border Collie é muito confundido com o pastor australiano. O Border Collie e o pastor australiano são cachorros que têm uma super semelhança física e não é de surpreender que eles frequentemente sejam confundidos. Nós precisamos saber que o Border Collie é um ancestral direto do pastor australiano, mas nós podemos diferenciá-los pelas orelhas, que geralmente são eretas ou semi-eretas no caso do Border Collie. Já o pastor australiano não tem tanta variedade de cores. Eles podem ter um olho de cada cor. A heterocromia é uma diferença genética que cachorros, gatos e até pessoas podem experimentar. Isso faz com que a cor dos olhos sejam diferentes e é um fenômeno hereditário. O cachorro Border Collie pode demonstrar heterocromia completa, ou seja, um olho azul e outro marrom, embora ele também possa ter o alpinismo, como manchas brancas ao redor dos olhos. As cores da pelagem do Border Collie são únicas. O Border Collie pode ser bicolor, tricolor, merle, branco, preto, cinza, mas não é só isso. Essa raça pode desenvolver pelos curtos ou longos, assim como várias cores. Da mesma forma, ele tem uma camada de pelo bem densa que permite manter a sua temperatura em climas super frios. E para os dois tipos de Border Collie, a variedade de cores é imensa. O Border Collie é um cachorro muito fiel. Isso pode parecer óbvio, já que todos os cachorros são fiéis. Mas a raça do Border Collie é distinta por ser extremamente fiel aos seus tutores. Ele é fiel aos seus tutores porque entende empaticamente o que eles podem sentir. Então ele retornará rapidamente o amor que os seus tutores podem dar a ele. Mas ele também pode ser reservado e tímido com estranhos. Isso dependerá da socialização. O Border Collie é o cachorro perfeito para as crianças. Essa característica vem da anterior. O Border Collie é muito fiel e muito inteligente. Por isso ele é ideal para crianças. Além disso, ele é um cachorro obediente, organizado e incansável. Atenção! Ele é perfeito para crianças energéticas e não sedentárias que não se movem demais. O Border Collie é ideal para crianças que têm tempo. Esse foi o vídeo de hoje. Você já sabia de todas essas curiosidades? Tem alguma outra? Conta pra gente nos comentários. E se você gostou, não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no canal do Perito Animal. Até o próximo vídeo e obrigada!